Pessoal, muita gente tem dúvida de qual a área que eu preciso para instalar uma máquina de cruzora das amas. Então aqui a gente tem a máquina de 120 quilos horas e na alimentação aqui nós temos uma barra de 6 metros, só que essa barra ela pode ser diminuída né, é só elevar essa caixa de grão, como está provisória aí, está na caixa d'água. Mas aqui se fosse a espécie de um silo, a gente conseguir se elevar ela, dava para ficar mais perto da máquina. E aqui são três casas que manda para o ciclone. E depois sai outra barra de 6 metros que também pode ser diminuída. Então temos aí uma área de moega, certo? Finalizando mais uma instalação hoje, vou aproveitar para mostrar para vocês, que a área, o espaço para instalar uma máquina não precisa ser tão grande como parece. São mais os encanamentos que dá para ser encurtado. E aí E aí E aí E aí